O que não dá em seu caminho e me vencer Não, então você não vai ficar ruim pra mim Tá ruim pra todo mundo, o jogo é assim Feliz no jogo, sorte no amor Você tá mal, imagina o que você morrou Pra 500 anos, acelta o caminho da pera Me levanta a mão, chega ali Me solta, me tira, me tira, me tira Me tira, me tira, me tira, me tira Me tira, me tira, me tira, me tira 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 Música 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 Música